A bióloga Nan Hauser estava mergulhando nas ilhas Cook do Pacífico Sul com a intenção de ser filmada com baleia jubarte, quando acabou sendo protegida por uma delas. Ela ficou cerca de 10 minutos sendo resguardada sob a barbatana peitoral da baleia. A bióloga, sem entender, disse Ela simplesmente não parava de me tocar. Eu tentei ir embora várias vezes, mas ela continuou fazendo isso. Ela finalmente me empurrou para fora da água com sua barbatana e ficou colocando o olho bem perto de mim e eu não conseguia entender o que ela estava tentando me dizer. Ao tirar os olhos da baleia, a bióloga viu algo nadando muito rápido e logo percebeu que era um tubarão, segundo ela, um dos maiores que já tinha visto. Segundo Hauser, as baleias jubartes são altruístas e costumam ajudar outras espécies em perigo. E graças à ajuda da enorme jubarte, a bióloga não foi devorada pelo tubarão.